E em Catanduva, os casos suspeitos de febre amarela em humanos têm feito com que os moradores da cidade procurem os postos para tomar a vacina. Dos três casos suspeitos, dois estão em investigação. Gabriela foi se vacinar contra a febre amarela em Catanduva com medo da doença. A gente tem que se prevenir também e é importante a gente estar colocando todas as vacinas em dias mesmo. A chefe do centro de saúde diz que a procura pela vacina da febre amarela aumentou bastante nos últimos dias em Catanduva. Eles já vêm na unidade à procura da vacina da febre amarela. E a gente tem que aproveitar e tomar porque é pela saúde da gente. A preocupação dos moradores é grande e não é à toa não, viu? É que foram confirmados pela Secretaria da Saúde três casos suspeitos de febre amarela em humanos na cidade. Um já foi descartado, os outros dois aguardam a investigação. Esses resultados a gente depende muito do laboratório que é em São José do Rio Preto, então geralmente de 15 a 20 dias. Então a gente tem a expectativa que até o final do mês esses dois casos já estejam com os resultados aqui em Catanduva. Nos últimos meses, nove animais foram localizados mortos, dois deram positivo para a febre amarela. Em todas as notificações, a Secretaria já executou medidas preventivas com bloqueio e vacina em moradores próximos. A área de maior risco é justamente a área rural. Nós fizemos uma intensificação da vacinação nessa região. Então toda a nossa área rural de Catanduva foi vacinada. Na área urbana, a vacina está disponível em todas as unidades de saúde. Então basta a pessoa comparecer à unidade, se possível portando sua carteira de vacinação. E aí ela vai ter toda a orientação da equipe sobre a vacinação. Este médico infectologista explica que a febre amarela é transmitida apenas pela picada de dois mosquitos. O vírus da febre amarela na região silvestre, na zona de mata, era transmitido por um mosquito chamado hemagogos, que costuma picar os primatas, os macacos. E eventualmente, quando o homem, o indivíduo vai a essa zona de mata, ele pode entrar em contato com esse mosquito já contaminado e acidentalmente se infectar com o vírus da febre amarela. E a partir daí, uma vez infectado, levar isso para a zona urbana. Na região urbana de cidade, entra em ação o Aedes aegypti. Então ele picaria esse homem que veio da zona da mata infectado, e aí poderia então iniciar o ciclo urbano da febre amarela.